Atenção, o mercado está saturado, a área de reparos em eletrônica vai acabar em pouco tempo. Se você é estudante de eletrônica ou técnico que está desanimado por ouvir isso, já escuto isso desde o início da década de 1980. De lá para cá, a eletrônica se expandiu para quase todos os setores da economia mundial e se aliou à informática, tornando-se juntas a base de toda a tecnologia e produtividade que existe hoje. Temos no mercado equipamentos que custam algumas dezenas de reais e outros que custam muitos milhares de dólares. O cenário atual para o mercado de reparação é um dos melhores entre as profissões e com ganhos que vêm aumentando a cada ano. A Escola CTA Eletrônica preparou a Semana da Análise de Defeitos, totalmente online e gratuito, onde você verá como se analisa a partir de técnicas revolucionárias. Se você quiser conhecer essa metodologia que já formou mais de 10 mil técnicos ao longo de 34 anos da Escola CTA Eletrônica e que permite a identificação de defeitos em poucos segundos em qualquer placa eletrônica, participe de uma série de três aulas gratuitas durante a Semana de Análise de Defeitos, que vai acontecer nessas datas que aparecem na tela. Para participar desse evento online, clique em Saiba Mais para ser direcionado ao site de inscrição. Professor, é o M325, o 35, é aquelas figurinhas. Então vamos lá. Qual é a tensão de saída? A tensão de saída é 12 volts. 12? 2. Ah, 2. 2, 2, 2. Deixa eu aproximar o microfone aqui que está. 2 volts. Subiu, é, caiu. Caiu. É. B, 2,6. E A, 14 ou não? A, 10 volts. Ah, 10 volts. Está dizendo que está alguma coisa aquecendo? Está. O que está? Q1. Q1 está aquecendo? Está sim. Ah, então aí está fácil, né? Professor, eu queria... Aí, eu acredito que seja C2 com fuga. Sim, exatamente. Porém, 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 todavia, contudo, eu de primeira achei que fosse C2. Se C2 tivesse com fuga, Q1 não aquecia, não? Não. E é. É, e é. Por quê? Porque você está fazendo circular corrente para cá. A tensão cai? A tensão cai. Só que ele não aqueceria. Agora, se o consumo for aqui, a corrente aqui vai ser alta, ele vai realmente tentar suprir, mas não consegue. A tensão da entrada cai e daqui cai mais ainda. Entendeu? E pega fogo, e pega fogo Q1, regulador. Ah, vai dar. Vamos para o 36, aí eu vou dizer aos senhores as extensões. C tem 2 volts. Aliás, é 1 volt. Aqui é 1 volt. Isso, 1 volt. B tem 1,7. E A tem 16. Aí, tem a recomendação aqui. É, não há corrente circulante pelo zener, nem pelo coletor e emissor. O defeito não está em capacitores. Ah, então está legal. Nem pelo transistor, então já sei qual o defeito. Tem uma boa polarização base emissor, mas não tem corrente pelo zener, nem pelo coletor e emissor de Q1. É isso? Uhum. Tá, então qual o defeito? Não tem corrente pelo zener. E não tem corrente coletor e emissor de Q1. É, mas ele está bem polarizado. Sim. E aí? Eu acredito que seja falta de ganho. Não. Falta de ganho, ainda tem corrente circulante de Q1. Ela diminuiu, mas ainda tem. Mas está dizendo que não tem corrente circulante coletor e emissor de Q1. E aí é o quê? Olha lá na tabela de defeitos. Tem um defeito que se chama... Coletor... É, coletor aberto. E... Coletor aberto. Você pularia um bichinho, mas ele não responde nada. Coletor e emissor. Não vem corrente nenhuma. Coletor e emissor. Ah. Entendeu? Legal. Mas professor, por que caiu tanta essa tensão aí para 1,7? Porque aqui caiu. A tendência é puxar. Porque é um diodo, né? Puxar também. Porque o diodo aqui está funcionando. O diodo está funcionando. Está com 0,7, né? Agora não há corrente aqui. Entendeu? Ah. Está certo. Você concorda? Não. Você puxa isso aqui. Você está... A carga tem um consumo. Beleza? Ela está esperando... Ah, porque ele está com a carga. Você tem uma corrente de 1A. Mas não está vindo 1A por aqui. Então ele está tentando puxar por aqui. Mas olha o valor dessa resistência. É alta. E aí cai bastante. Ah. Está bom. Legal. Então vamos para... Está na mesma questão. Aí eu vou para... Deixa eu ver aqui. É... Todas as três... Zero volt. Essa é uma quarenta. Todas as três lições zero volt. É do mesmo circuito? Isso. Zero? Zero, zero, zero. E zero? É. É. Pode ser várias coisas lá no início, né? É. Pode ser a fonte. Pronto. Uma situação dessa. Poderia ser um curto em C1? Curto total em C1? Hum. Ele fala... Ele fala... Dá alguma observação ou nenhuma observação? Dá. Hum. Nada aquece. Ah. Então é difícil. Poderia... Na verdade poderia ser um curto em C1. Mas... Pode ser... Nada aquece, ó. Se esse aqui tivesse curto, alguma coisa antes aqueceria. Aqueceria. É. E não está aquecendo nada. Então não é curto em C1. Então é alguma falha, alguma interrupção, alguma... Pode ser várias coisas. Então tem um código lá de defeito que são todos os... Se não me engano, são todas as alternativas preenchidas, né? Hum. Que é... Defeitos... Possibilidade de defeitos em vários locais. Entendeu? Ah. Tá certo. Tá bom, professor. Então vamos para... Eu vou para 42, então. A gente muda de circuito. É... No C, professor, é 0V. Ah, tá. Pronto. No B, 0,6. Hum. Hum. E no A, 16V. Hum. Bom, 0V, 0,6. Não parece que tem curto, que nada... Não deve estar aquecendo nada, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Só R1... R1 aquece. Ah, então beleza. R1 aquece. Então agora dá para saber o que é. Se R1 aquece, o que está acontecendo? Eu... Iria para esse Zener com fuga. Fuga? Ah, sim. 0,6, né? É. Isso. Se R1 aquece, esse Zener com fuga, mas pode ainda ser... Deixa eu ver. Não, não pode. Se a corrente vier para cá, vai aquecer o Q1. Então não, é isso mesmo. É, porque entra... Que era aquele exemplo anterior, que a gente estava vendo. Isso. R1 aquece, então é o Zener com fuga. Isso mesmo. Legal. É. Legal. Professor, aí agora é a 43, aí muda o circuito. Vai para aquele circuito com SCR. A 43? Isso, 3. 3, isso. Aí muda a figurinha para o outro circuito. O M3? É, é descendo. Ah, tá. O senhor quer logo o B, né? O ponto B, né? Sim. Pronto. O B, professor, tem 12 volts. 12. Então não está acionado o SR. Legal. Não é? É. É, o C tem zero. Zero. Caramba. O D tem 12. 12. Isso. 12. Então está totalmente cortado. É. O E tem zero. Você sabe como isso aqui funciona, né? A questão vai subir e subir e subir. Ele provoca uma, tipo uma centelhazinha e arma o SCR. É, dá uma piscada. Isso, exatamente. Só que com isso já não poderia nem dar zero aqui, nem 12 aqui. Ele está completamente cortado. O E está quanto? Isso. Deixa eu ver aqui. O E está zero, professor. Ah, então beleza. Zero aqui. Não tem nem como ele ser polarizado. É. Na B1, B2. Legal. Aí você vai aqui para o bichinho para saber porque não apareceu tensão aqui. Aí eu só quero o F. Isso. Aí o F tem 12, professor. 12, e o G? O G tem 11,5. 11,5. Caramba. 12 é 11,5. Realmente, Q1 não está polarizado. Mas espera aí. 11,5 não tinha que ter. Se aqui tem 12, não tinha que ter uma corrente para cá? É. Mas 11,5, o que você acha que está acontecendo aí? 11,5. Lembra, aqui no emissor, quando está com 12, aqui 11,5, só 0,5 aqui de queda de tensão entre base e emissor, indica, lembra, que medindo aqui. Mas aí eu acharia que era, poderia ser falta de ganho aí? Não. Não, 0,5 de base emissor. O G também não. Eu acharia, se eu fosse, estivesse analisando com a minha cabecinha um pouco dodói, eu ia pensar que esse R1 estava aberto. Pronto, matou. R1 aberto. É. Porque esse 0,5 aí é vindo no meu querido e amado multímetro. Exatamente. 12 aqui, 0, está totalmente cortado. É. Mas esse 0, mas se tivesse um curto, professor, nesse C1, provocaria esse defeito? Não. Não, porque C1 em curto aqui daria 0. Só que a polarização do transito iria fazer cair um pouco essa tensão. Pouca coisa. Sim, sim. E aqui daria 11,3. Entendeu? Porque tem esse diodo aqui, que está segurando, né? Daria 11,3. E aqui daria 11,9. Entendeu? Esse R1, ele poderia alterar, tipo, para 1 mega e provocar esse defeito? Depende. 1 mega é a mesma impedância do multímetro, basicamente. Quando você mede, aí dois resistores do multímetro, o resistor de 1 mega daria 500k, já ia dar quase 11,4 aqui na medição. De todo jeito, é... Mas você vai considerar aberto mesmo, é isso? Ah, não estou certo. A gente ainda tem tempo, mas mais um? Não tem. Pronto, então vamos lá. E a 43, que foi o que a gente disse, o SCR nunca é disparado e não há defeito em semicondutores. O SCR nunca é disparado? Não, mas diga assim, nessa que a gente acabou de fazer. Agora vamos para 44. Aí a B, na 44, professor, o B é 0,8 volts. Hum, 0,8 volts. Parece que o SCR está gatilhado, legal. É. Aí... O C é 0,8 também. 0,8 também. O D? O D, eu tenho 12 volts. Opa! Olha que interessante. 12? E 12 significa que tem corrente aqui? Não. Não. Ué, pá. Mas, dá onde vem esse 0,8 aqui? Gatidão. E aí? Eu... É porque eu não sei se o transistor de junção, ele é igual. Mas, eu apontaria aí, entre a emissão e essa base. Debaixo, uma fuga. Nele? Sim. Mas a fuga aqui, não ia... Não, mas tem que passar a fuga entre o emissor dele e isso e isso. Quanto está no E? No E, eu vou dizer o seu agora. No E tem 1,4. 1,4. Tem 0,6 aí entre o emissor e a base. Caralho, isso aqui está me manchando todo. Não ia faltar, não é. Isso aqui está... Tive quebrado. Olha as cor. Espera aí. Só um segundinho. Não, professor. Passa. É, daí olha, não é que é mesmo. Está com um buraco minha caneta aqui. O bom de ser técnico é que até caneta a gente conserta. É, eu vou ter que pôr a racha. É, eu conserto brinquedo. Menina, racha aqui no meio. É, brinquedo, ventilador. O povo acha que eu sou um verdadeiro teu do conserto. Eu conserto tudo. Que bom. Isso é bom. Você tem que falar para a pessoa. Me dá uma chance aí, porque eu conserto. E estou estudando. Ah, eu posso levar um tempinho para conhecer o circuito, mas eu conserto. Isso. Então, pode ter aqui uma polarização. Chegou. Mas não é curto, porque ele está mantendo a polarização constante aqui. É, não é. De 0,6 entre esse emissor e a base aqui. Poderia ser fuga? Não, fuga não, porque ele está mantendo a polarização certinha. No emissor para a base. É. É, disparou. Aqui tem 12, não há corrente. Mas é... O que você acha que está acontecendo? Não acha nada? Professor, é... Então, se não é aí, no F a gente tem 11,9. Não, isso é normal. 11,9, no G é 11,4, 11,3, não é isso? É. No G? É. Aí tem a observação, viu? O senhor quer que eu leia logo? Lê, vai. Pronto. O SCR é disparado junto com a alimentação do circuito. E não há defeito em semicondutores ou capacitores. Ah, não há defeito em semicondutores ou capacitores? Não. Ah, então peraí. É disparado junto com o circuito, o SCR. É. Se aqui não tem corrente e ele é disparado junto com o circuito, quando assim que liga a alimentação, então está tendo fuga aqui, olha, no SCR. Mas era uma fuga que a gente está dizendo... Peraí, peraí, não tem defeito onde? Olha, vou ler de novo, o senhor. O SCR é disparado junto com a alimentação do circuito. Ah, mas não tem fuga. E não há defeito em semicondutores ou capacitores. Não, não há defeito em semicondutores ou capacitores, aí não. Então, o que está acontecendo? Aqui fica fácil. Está vendo aqui, se aparecer uma tensão e disparou já o SCR, e a tensão... R3 está aberto. É, R3 aberto, fica um valor altíssimo, qualquer variação aqui já dispara o SCR. Já dispara. Foi o que eu pensei depois que eu li a coisa agora. Eu digo, então vai ser esse R3, né? Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Qual é a próxima? Pronto, aí a próxima eu vou dizer, a 45. É só, é o mesmo circuito. Se tiver tempo, o senhor diz aí. Tem tempo. A 45 é o mesmo ou o outro? É a mesma coisa. Então, vamos lá. O que é o... E tem recadinho do coração também aqui. Mas primeiro vamos ver as tensões. O que está acontecendo aí, o recadinho? É, o recadinho, ele vai dizer que o SCR é disparado num tempo bem mais curto que o previsto. Bem mais curto? Pronto. É, bem mais curto. Bem mais curto, vamos ver. Aqui o previsto. Vamos lá. Aí a gente, no B, professor, tem 1,2. 1,2. Bom, no C tem 0,5. Tá. No D tem 5,5. Ele é disparado num tempo mais curto? É. No E tem 2,5. Certo. É F? No F, a gente tem 11. Ah, 11. No G, a gente tem 10,5. Matou, né? Matou, né? É, Fuga, coletor, emissor. Olha, presta atenção. Opa, peraí. Fuga, base, base e coletor. Olha, pera. Você consegue... Olha bem aqui, ó. Aqui não tem um diodo? Tem. Qual a tensão mínima aqui? 10,5. Não, não. A tensão mínima aqui tem 12. Quanto deveria ter aqui? Sim. No G? Tem 1,5. E pode 1,5 em cima do diodo ali? Sim, não, pode não. Ele está aberto. Isso. Quando ele está aberto, você já alimenta, já polariza rápido o transistor, só carrega rápido o capacitor e ele dispara antes. Entendeu? Ah, não. Porque esse diodo aqui, mantém 0,7 entre ele, ele vai dificultando a corrente circulando aqui por base emissora e aí vai carregando o capacitor lentamente. Se abrir o diodo, polariza rápido, carrega rápido o capacitor. Por isso que ele dispara antes, entendeu? Obrigado por tudo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltado a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva, aplicada a eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e, até hoje, somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de análise de defeitos que ocorrem de seis em seis meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo. Atenção! O mercado está saturado. A área de reparos em eletrônica vai acabar em pouco tempo. Se você é estudante de eletrônica ou técnico que está desanimado por ouvir isso, já escuto isso desde o início da década de 1980. De lá para cá, a eletrônica se expandiu para quase todos os setores da economia mundial e se aliou à informática, tornando-se juntas a base de toda a tecnologia e produtividade que existe hoje. Temos no mercado equipamentos que custam algumas dezenas de reais e outros que custam muitos milhares de dólares. O cenário atual para o mercado de reparação é um dos melhores entre as profissões e com ganhos que vêm aumentando a cada ano. A Escola CTA Eletrônica preparou a Semana da Análise de Defeitos, totalmente online e gratuito, onde você verá como se analisa a partir de técnicas revolucionárias. Se você quiser conhecer essa metodologia que já formou mais de 10 mil técnicos ao longo de 34 anos da Escola CTA Eletrônica e que permite a identificação de defeitos em poucos segundos em qualquer placa eletrônica, participe de uma série de três aulas gratuitas durante a Semana de Análise de Defeitos, que vai acontecer nessas datas que aparecem na tela. Para participar desse evento online, clique em Saiba Mais para ser direcionado ao site de inscrição.